Chegou a tarde, meu amor? Estava resolvendo uns problemas que o seu irmãozinho me causou. Ai, eu sinto muito. Deixa que eu te sirva. Bom, você sabe como eu gosto. Sim, eu sei. Estava trabalhando até tarde, como sempre? Nem tudo na vida é só trabalho, Isabela. Não, claro que não. E o que você estava fazendo até agora? Se divertindo? Estava pegando uns conselhos com o Stéfano no Templo da Ordem Suprema. Ah, que bom. Achei que ia me servir esse uísque. Ah, claro. É, aqui está. Me perdoe. Eu sei que você soubesse do que eu gosto, Isabela. É sem gelo? Eu posso trocar... Não, tá bom, por hora basta. O que você está fazendo? Eu vou te fazer companhia. Vamos brindar? Aqui, exatamente. Nossa. Tem tantas coisas. Tantas conquistas. Mas que tal brindar... Ao amor? O que você quer de mim, Isabela? Ah, eu... Pensei que a gente... Não, não pense, por favor. Não pense. Juro, pensar não é o seu forte. Mas, Ricardo... Vai direto ao ponto, Isabela. Não tenho tempo a perder. Você fica me rodeando com essas perguntas idiotas Nessa hora da noite. Mas essa é a única hora que eu te encontro. A gente não se vê mais. A gente não se toca. Você quer o quê? Sexo? É isso? É só pedir. Quer agora? Vem cá. Ai, Ricardo! Eu quero carinho. Eu quero atenção. Ah, então isso eu não vou poder lidar, Isabela. Sinto muito. Se você quiser que eu a possua, Eu posso te jogar nesse tapete agora E resolvemos isso já. Mas amor... Isabela, tenha santa paciência. Se você realmente acredita em amor. É claro que eu acredito em você. Eu te amo! Você não me ama! Você gosta do que eu te propor sono. Tudo. Em todos os sentidos. Por favor, não fala assim comigo. Você é um deus pra mim. Eu sou um deus! Tanta beleza desperdiçada. Eu olho pra você, Isabela. Sabe o que eu sinto? Enjoo. Esse sujeitinho dá náuseas. Alguém já te disse que você é muito ruim de cama. Robótica, criatividade zero. Melina faz sexo melhor do que você. Aliás, você podia pedir uns conselhos pra Ariella. Ou melhor, pra Greta também. O que quiser achar? Agora, se você me dá licença, eu já te dei mais atenção do que essa sua figura insípida mesmo. Não! Ai! Ai! Ai...